O que é a sua opinião sobre Rodrigues, com essa nova dinâmica? Acho que ele é um bom militante, é uma pessoa que está com força, que crê, é candidata, isso é rei de importante, porque candidaturas para cargos políticos é administrativo, nem acho que deve ser imposto, é preciso vontade, de pouco disponibilizar para isso, do conhecimento que tem, ele é o único que disponibiliza, até agora, se tem mais em casa. Portanto, no DIP valoriza isso, pessoas disponíveis, pessoas que crêem desse tempo para uma causa justa, que está na política, sabendo que tem remunerações por causa disso, ao contrário da imagem que as pessoas pensam, as coisas ali, é realmente, porque eu crê e eu tenho que sacrificar um conjunto de coisas para chegar lá. E acho que não vão pensar nas relativas? Ah, certamente, acho que não está com confiança e não está luta para isso mesmo. Não crê, ganha, e o facto de não crê, não está com vontade e não demonstra mas não tem capacidade de governar melhor, já é meio que a minha andar. Agora, tenho uma pequena questão. Tinha percepção, mas aquele grupo que estava na liderança da MPD antes, era um grupo fichado que te dava muita oportunidade para novos vozes, vozes jovens, mas aquele novo grupo que formaram, pelo menos, aceita a moça de interesse na abre comunicação e abre oportunidade para jovens. Na opinião do Sr. Ulisses, moque-lhe está hoje aquele doze grupo ali? É preciso, acho que o caminho correto é a abertura. Partidos políticos é que aceita, nem é que clubes privados, é que instituições públicas, que é que eles devem garantir essa abertura e mais. E para o interesse do partido, é bom que tenha mais militantes, que tenha mais simpatizantes, que conversam, que passam mensagens, que estão presentes na sociedade e que defendem aquilo que as pessoas depois estão mandatórias. Porque ao que ser eleito também é preciso ser responsável, é preciso que defendem as causas e defraudem aquilo que é o sentido de voto que as pessoas estarão. Será que jovens, por se intervontarem-se em oportunidade de antemperer e não ser sufocados para que as pessoas já adoram? Acho que eles têm que se dar à vontade, eles têm que conquistar esse espaço. E a experiência tem de mostrar isso. Os jovens têm ganhado espaço dentro da MPD. Não se todo mundo entra na MPD é extremamente jovem. Mesmo Carlos Vega, quando entra com o primeiro-ministro há 40 anos, a minha entra muito mais jovem ainda. Portanto, tem um monte de casos que podem demonstrar efetivamente, mas deve-se que não trabalha, deve-se que não tiver capacidade, não pode chegar onde quiser, dentro do partido, dentro do governo e em outras condições, outras situações. Agora, voltando à legislativa, para uma hora que a gente está a chamar a MPD também ganha a PSV naquela legislativa ali? Claro, sim, porque tem claramente um desgaste da governação, tem questões fundamentais de avaliação de um governo que quer alterar substancialmente e quer resolver. Se fala de duas coisas, emprego, crescimento e, associado a isso, a pobreza. Quer dizer que um bom governo tem de ser avaliado nas respostas que ele tem de dar relativamente a esta questão. E a questão de desemprego é a mãe de todos os problemas na Cabo Verde. Nomeadamente, essa grande expectativa que os jovens colocam na Cabo Verde, se o que conseguem resolver através de um país que cria dinâmica de emprego, que cria oportunidades, não se abaixam e nunca se satisfezem as expectativas de criar. Sim, disse-lhe dizer que Jorge Carlos Fonseca tem adiantamento para presidenciais. E diz-lhe alguém que a MPD devia apoiá-lo? O que você dizia sobre isso? Dentro em breve, ele também define aquele que é a nossa posição. Já foi discutida, também foi na sexta-feira, se não tenho erro, não, quinta-feira, foi discutida na reunião de comissão política. No sabato, tomou uma posição relativamente ao candidato que a MPD apoia, mas num momento certo. Quando? Se me falar num momento certo, no sabato, tomou uma posição, enquanto partido. E Carlos Veiga tem planos para entrar na corrida? Não, Carlos Veiga, já falei e foi muito claro, ele é futuro primeiro-ministro de Cabo Verde. Portanto, é naquele sentido que este trabalho e esta luta tem dois posições ali em perspectiva. Portanto, é só primeiro-ministro. Carlos Veiga falava antes também, por exemplo, quando este partido foi meio que até voltava a liderança da MPD, mas então não volta só. Será que não deve tomar aquela palavra de ser ali, mas é escrito na pedra? É escrito na pedra. Em relação a ser futuro primeiro-ministro de Cabo Verde, está muito claro e é que tem outras opções nesse embate eleitoral ali que não seja isso. Pronto, doutor, nos Estados Unidos, não é? Uma mensagem para os líderes aqui, brevemente, que vão ser? A mensagem para o interior da MPD é uma mensagem que deve ser de muita confiança. da união, de pessoas que sabem exatamente o que é que isto tem em causa e para o que é que não deve lutar. é que perdem tempo com tricas e com fafacas. Nós somos muito bons nesses coisas ali. É crioulo. Na... 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 Seja para a diáspora uma mensagem que isto fala ali de... De confiança na Cabo Verde. Acho que Cabo Verde tem tido uma boa evolução, o esforço de desenvolvimento. A diáspora pode e desempenha mais. É preciso criar mais oportunidades, é preciso principalmente criarcedores. É preciso principalmente criar instrumentos e é preciso que a diáspora seja visto apenas do plano de vista do mercado eleitoral. De bem livre para caça voto. Caça voto, bota apoi-la como representante de bom, um qualquer alguém com olands de que tem capacidade depois de defender políticas para a imigração e faz uma política proativo de forma que ele consiga que efetivamente toda essa força que ele tem, e é só força financeira, não, tem força intelectual, tem artistas, tem pessoas que estão em um nível que podem dar desempenhos muito favoráveis a cada vez. Então termina, relativamente a isso, tem um programa que está a existir, nunca sabemos que vocês têm na Nações Unidas, que é um programa de apoio ao retorno a quadros, incentivos, retorno a quadros. O governo de Calveiro pode criar esse programa de forma autónoma, cria condições para ter retornos, mas retornos de capacidades. O que está vai ficar nas dúvidas, mas tem possibilidade de que conjuga as coisas e aproveita a maior capacidade que não tem na todos os domínios nos Estados Unidos. Bom, sim, noto que Presidente Câmara e como líder da direção da MPD nos Estados Unidos, vamos ver que você te apoia os seus projetos culturais, não é? Como Câmara. E qual é que é o dom especial da Ulisse Correia e Silva? A especial está de mancatem. Agora, não estou conseguindo a alguns arranhadores na viola, até mesmo não tocou a bateria. Com o senador Marco Pacheco, que é de Massachusetts, esteve na praia, nos deu alguns toques lá. Dá-nos um bom surpresa também para os telespectadores. Bom, te espero mais que eu te salto, porque o meu piano agora é o meu cavo nero. E agora, não? Não também tem algum revista ali sobre praia? Vamos lembrar dele um pouco? Sim. É uma revista que sai há pouco tempo, como encarte, que é na Jornal da Semana, que é na Jornal do Expresso das Ilhas, essencialmente para fazer um balanço daquilo que tem sido o programa de mudanças que se ocorrem na praia, vários domínios, desde cultura, desporto, área de saneamento, área social, área de infraestruturas, portanto, tem um bocadinho de aquilo que é nos 18 meses na governação. Em que lhe oferecer banho ao Zé. Obrigado. Obrigado. Está bom. Obrigada. E assim, eu tive a conversa com a Olíris Correia e Silva, presidente da Câmara da Praia, Cabo Verde, e ele está ali como líder de representação na direção da MPD, para falar para a diáspora aqui nos Estados Unidos da América. Obrigada pela atenção e até a próxima entrevista. E também, eu queria agradecer mais uma vez para seguir aquela entrevista ali conosco e sempre colabora, tenta melhorar as entrevistas com os representantes da nossa comunidade também de cá a ver. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Obrigado.